Alá, lá, ô! Que calor, que calor! Por que estamos assim, dessa maneira? Nossa, por que será que a gente veio fantasiada? Por que carnaval? Cadê o confete? E carnaval o que acontece? A gente se fantasia! Exato, fantasia a gente, fantasia os filhos, os pequenininhos, só que os filhos não fantasiam só no carnaval, né? Criança adora fantasia, então tá sempre pondo fantasia, e aí você vai ficar pondo no armário, tirando, põe e tira as nossas? Não, põe num saco e joga lá em cima, né? Só rever no Halloween ou agora. Mas os filhos não, então por que não fazer um cabideiro pra elas? Vamos lá, a gente vai fazer um cabideiro infantil, uma ararinha, como quiser chamar, e a gente usou muito sobra da oficina em si. Então vamos lá, a gente usou a primeira coisa, um pedaço de compensado, vamos falar todos os materiais, o pintal a gente ficou pensado de 50 por 31,5. Pode ser de outra medida? Pode! Então tá bom. Essa medida é legal porque vai caber aqui onde a gente põe os sapatinhos, então eu vou caber alguns, tá? Então fica uma medida legal. Aí você vai precisar de... A gente usou sarrafo de pinos, esse sarrafo é de... A gente usou duas medidas de sarrafo, pra vocês saberem. Esse aqui é de 1,5, que ele vai ser a moldura da bandeja de sapateira. Aqui a gente cortou ele em 45 graus, ó. Pode ser cortado em serrote, se você tiver o gabarito, facilita bastante, a gente já falou de gabarito aqui de serrote, ou na minha esquadria também. Ou se não tiver o gabarito com esquadro, você consegue cortar ele em 45. Aí essas duas peças são com 50, mesma medida do comprimento da bandeja, tá? 50 interno, 50 aqui, ó, tá? E as outras duas são os 31,5. Interno também. Interno também, pra fazer essa lateral. A gente vai usar cola e usar para... As duas coisas aqui. E aí a gente usou mais quatro sarrafos pra fazer as pernas, eles têm 1,10m, e aqui a gente usa o sarrafo mais grosso de 2, 2cm de espessura, por 4,5 de largura. Esse daqui é meio de 4,5. E aí 4, e aí um bastão. Aqui a gente usou, eu acho que está com 85. Por 85. Por 85, tá? Esse é um de bom os cabins. E é legal o sarrafo não ser aquela espessura mais grossa de cabo de vassoura, porque às vezes os cabidinhos infantis são menorzinhos, né? Então esse sarrafo, ele é um pouquinho menor. É, ele tem, se não me engano, 25. É, porque a força não é de 25. A força não é de 25 que a gente vai furar. Bom, vamos com essa monta do A Bandeja, porque ela vai ajudar a estruturar. Pra fazer uma graça, já que é infantil e a gente quer fazer bem bonitinha essa larinha, a gente pegou aqui um tecido adesivo, olha só. A gente tinha uma sobra. É sobra, tá tudo recortado. É, e a gente vai revestir aqui pra fazer uma decoração. Bora lá, Fê? E tem que pôr antes do que pôr a moldura, que é mais fácil, né? É mais fácil, com ela sem a moldura. Vamos medir. Limpa um pouco a superfície, tá? Tem que tá bem limpinho. Sem pó. Pra cola aderir bem. Sem confete, sem serpentina, sem pó. Sem pó, sem era, sem nada. Tira um pouquinho, tá? Geralmente tira reto, ó. Tira toda essa beirada. Pra quem já encapou livro, manja do Paranauê. E vocês viram que a gente usou uma sobra, então não deu pra tudo. Mas não tem problema. A gente pode fazer uma emenda bonitinha. Prontinho. Tirou até encapado, né? Tá vendo? Bem bonitinho. Aí, a gente vai colar a moldurinha. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode já prender com o parafuso. Pra ficar mais fácil a hora de colar essa moldura. Agora a gente vai fazer os grandes. Aí a gente passa um pouco da cola aqui, ó. Ah, é pra colar bem. Pra fazer o encaixezinho, né? 45. 45. É bom que se a gente se machuca, já tem uma enfermeira aqui, né? Aposto. Beleza? Feita a bandeja, guarda a bandeja. Guarda. Pega os pés. Os quatro pés. Pode pegar de dois em dois, tá? Dica da tia Letícia. Porque senão vai dar muito trabalho. Põe um em cima do outro. E vai posicionar pra fazer o furo pra passar o bastão. Então, a gente marca... Pode marcar a uns sete. Uma boa medida. É. Um sete. Um número cabalístico, né? Então, fica bom. Sete da beirada. E o meio. O sarrafo é de quatro e meio, então é mais ou menos dois e vinte e cinco. Aqui a gente tá usando a broca Forstner de vinte e seis milímetros. Se você não tiver... Vinte e cinco, perdão. Se você não tiver, existe a broca chata também. Sim, também funciona. Então, você pode usar a chata. Ou a serra-copo. Também tem. Ou a serra-copo. Verdade, verdade. E aí, vamos lá. Posiciona no meio. Vocês já entenderam? Agora vocês já entenderam por que eu falei pra pôr um em cima da outra. Porque daí já marcou de baixo. Já marcou. E é bom porque a de cima também não estraçalha muito. Porque tem uma madeirinha embaixo. Agora vamos à vida real. Também pode ficar torto assim. Tem algum problema? Não. Não, vocês não vêem. Vamos no furado. Aí o que a gente tem que fazer? Prender esses pés na bandeja que a gente fez. Cadê ela? Aqui. Mas primeiro vamos medir. De novo medidas. Pra bandeja ficar nos quatro pés na mesma altura. Então, como a gente vai colocar em umas fantasias um pouco abridas, a gente vai colocar a bandeja bem rente ao chão. Vai colocar ela no máximo cinco. Vamos usar sete de novo? Sete. Põe aí sete. Sete lá, sete aqui. Então a gente vai prender esses pés que a gente marcou aqui nessa lateral. Como que a gente vai fazer isso? Colocar bem perto da beirada. Rente a bandeja. Um parafuso só. Vocês vão entender por quê. Ok? Porque a gente vai fazer assim, ó. Gente. Então tem que pivotar. Então por isso só um parafuso. O que a gente tá fazendo aqui, se você coloca mais de um parafuso aqui, você não consegue mais mexer. Então por enquanto, um parafuso. Depois tem que continuar com um parafuso, que é mais que o suficiente. Virou, fez outro lado. Ok? Aí a gente coloca o bastão, passa pelos quatro furos que a gente fez, ó lá. Para travar esse bastão no lugar, lembra que a bandeja tinha quanto? Cinquenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta? Era. Cinquenta. Cinquenta e cinco? Agora você me pegou. Cinquenta. Cinquenta. Cinquenta, desculpa. A bandeja tinha quanto? Cinquenta. A bandeja tinha quanto? Cinquenta. Cinquenta. Mas nós temos as duas laterais, que tinham quanto de espessura? Quatro e meio. Dois. Um e meio. Uma. Então, um e meio. Vamos lá, de novo. A bandeja tinha quanto, Fernanda? Cinquenta. A espessura das laterais da nossa bandeja tinha quanto? Um e meio. Temos duas laterais. Um e meio, mais um e meio? Três. Mais cinquenta? Cinquenta e três. Tadã! Era, tá manjando. Então, eu tenho que deixar esta barra desta a cinquenta e três. Você volta o vídeo, se você não entendeu, tá? E passa em slow com essa matemática. Então, a gente tem que abrir em cinquenta e três pra ficar em cima e embaixo igual. E aí, a gente vai pôr um parafusinho, tá? Pra travar. A gente coloca um em cada perna, ó. Um aqui. Seguinte, é. Tá montado. Sobrou mais. Corta com o serrote. Oi. Aí ficou igual dos dois lados. Tem uma dica. As fantasias geralmente têm acessórios, né? Aqui é cabelo natural, mas às vezes tem uma peruca, às vezes tem uma tiara, né? Um tapa-olho de pirata. Às vezes tem uma pochete e tal. Então, a gente resolveu botar uns ganchinhos nas laterais da nossa fofura. Olha só, com um parafusinho de dezesseis mesmo, parafusinho de dobradiça, parafusinho amigo de toda hora. Coloca um gancho de cada lado, que a gente achou que fica fofo. Pode botar mais se quiser. E tcharam! Tcharam! Olha a araninha. Quando a gente finaliza, tem muita gente que pergunta para a gente assim, mas eu preciso fazer um corte em ângulo aqui no pé? Vocês veem que não. Não preciso. Mas você pode. Se você quiser cortar em ângulo, é melhor montar. Aí você vem com uma madeirinha, tipo essa aqui, retinha. E aí você posiciona ela aqui e passa um lápis. Passa um lápis. Aí você tem o paralelismo do chão com ela e você passa o ângulo certinho. Você tem que fazer mil matemáticas, geometrias, trigonometrias na sua cabeça. Não precisa. Madeirinha. Pode até virar ela assim, ó. Fica menor. Não precisa não perder tanto o pé. E daí você faz o corte. Bora encher essa araninha de fantasia? Vamos lá, então. Vamos. 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 Vamos.